Fala turma, como é que tá a mexida? E aí, como é que cês tão? Ó, olha aqui, continuando o vídeo lá, da bruta que a gente tava vendo os preços lá pra fazer a troca do óleo Tudo certinho, agora a gente vai ir com ela pra oficina, já tá tudo certinho marcado lá Vai ela lá, olha, tá poeirinha já de novo O meuzão, esse corpo é bonito E aí nós vai levar lá e aí nós vai vendo Vou tentar gravar lá no meio, apesar da oficina ser desconhecida É meio ruim, né, ficar gravando assim e tal, ainda mais que não tem muita prática aqui no interior Então eu vou dar só uma gravada meio superficial lá E depois eu volto com vocês pra falar do que deu certo, como é que foi, beleza pessoal? Se liga aí no vídeo que a gente vai levar na oficina e vai fazer a troca de óleo dela, beleza? Aí família, tamo aqui na oficina do mecânico de confiança Trocou o filtro Esse filtro aqui de óleo também E nós vai trocar Trocar esse botijão, ou o tampão do botijão ali também, ó Ele tá vazando um pouquinho, nós vai trocar esse tampão e o tampão do óleo do kart também Beleza? Filtro de óleo trocado também, novinho, zero bala Agora vou ver esse óleo aqui Esse aqui E aqui, fora os óleos de baixo, né? Mas a bruta tá aí, ó Limpinha O diesel saiu limpinho do filtro Nossa, parecia um álcool Tão claro que tava Beleza, tá dando bom Fala turma, tamo aqui de volta Se vocês puderam conferir aí Eu gravei um pouquinho lá E aí, deu tudo certo, tudo tranquilo Ele olhou as outras partes lá da caminhonete Olhou embaixo, com a etapa diferencial Tudo certinho Por isso que eu acabei levando na oficina Porque eles dão uma olhada a mais pra você, né? E... E tá tudo certo Tudo nos conforme Só tá com aquela Típica folga, né? No volante ali Da F10 Uma folguinha pequena Porém Né? Uma peça nova é muito cara Então, vai ficando daquele jeito lá mesmo Porque não tá atrapalhando muita coisa, não Então, ó Eu já voltei aqui Tudo certo No outro dia já Fiz as contas Não sei se vai dar pra ver muito certo Porque esse celular Eu uso aquele celular ali pra gravar Embora a situação dele Não esteja muito agradável, né? Que esse meu celular aqui Ele quebrou a câmera Não vai dar pra ver por aqui Ele quebrou a câmera E aí Fica meio ruim pra... O foco de perto De longe Ele é legal Mas de perto Ele não é muito bom não Não sei se dá pra ver Que tá com a câmera quebrada aqui Mas É isso aqui, ó Se fosse levar num posto Posto Petrobras Tudo ficaria 387 Todos os filtros MAN Aqui Filtro de ar Eu não vou saber que marca que é Mas Provavelmente deve ser o mesmo Que eu usei aqui Que é... Que marca era aqui? Era turbo, não era? Peraí, aqui anota, ó É o mesmo que usou no trator lá em casa Filtro de ar Não, não fala Acho que é turbo o nome Não lembro Sei que fica 387 reais Estou fazendo no posto Este cobra um óleo Os três filtros E Só Aí eu fiz uma breve conta aqui De quando saiu na oficina Vê vocês ou não Deu muita diferença 512 reais Vírgula 27 centavos Deu na oficina Olhem a diferença Filtro de ar Que eu comprei É... 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 Em loja 36,80 Filtro de ar aqui 33 reais Filtro de óleo Só que Este aqui eu paguei 90 reais E aqui é 68 Este aqui é MAN E este aqui é Bosch Filtro de combustível É MAN também Tá? 70 E aqui 62 Um litro de óleo aqui Top Turbo Fala família Voltei aqui Tinha acabado a memória do celular Consegui escolher algumas coisas aqui Então vou continuar meio rápido aqui Pra não dar problema de novo Um litro de óleo aqui no posto Não vai focar né Porque a câmera tá quebrada 28 reais Do que eu tinha aqui Eu não precisei comprar né Isso vai dar uma diferença Eu não precisei comprar Mas se eu precisasse comprar Um litro de óleo do que eu tenho Do que eu comprei Do que eu tinha Que era 30 reais Aí você vê né Que dá Essa total diferença Porque o óleo aqui Daria 56 Mais 170 Daria 226 226 226 de óleo Aqui foi 240 Se eu tivesse que comprar Então o valor que eu gastei Que eu gastaria Seria esse aqui 512 Porém eu não gastei Eu gastei 512 Menos o 240 540 Que foi o óleo Que eu não precisei comprar Vou fazer a conta aqui No celular pra vocês 512 Menos 240 272 reais Então no caso Saiu 272 reais A troca de óleo Que eu fiz Junto com 75 hertz Foi a mão de obra Da oficina 272 Menos que 387 E aqui Eles só trocavam Se fosse tudo Se eu levasse o óleo Eles não iam trocar Eles tinham que comprar tudo Então acabou saindo Melhor pra mim Fazer aqui Fazer na oficina Que o mecânico já pega Já olha as coisas O mecânico da caminhonete Faz tempo Desde o antigo dono Porque eu tinha esse óleo Agora Se eu Não tivesse o óleo Eu não sei se eu pagaria 512 reais É muita diferença Dinheiro hoje Tá difícil Né turma E eu troquei Mais aqui Marquei duas Aqui Dois botijão O botijão do cárter Do óleo Eu troquei Aqui parafuso Pra esgotar E o botijão Do diferencial traseiro Que eu não sei Por que Nas S10 Você troca Um a cada um mês E continua Merejando Né A de vocês Também faz isso Porque as S10 Que eu conheço Aqui na rua São todas assim A minha mesmo Ali O cara já tinha trocado Antes de eu comprar E tava merejando Não tava pingando Tava merejando Aí ele tirou Viu O nível tava bom ainda Mas se você quiser trocar É bom Aí tava falando Que tem gente Que passa silicone Ali em volta Alguma cola epóxi Alguma coisa assim Eu vou ver Que 30 O botijão Saiu 25 reais O de silicone Ficar paga nisso Toda vez Complicado né Cara Que a notinha Não vai focar muito bem Mas é isso aí pessoal Espero que eu Isso foi sempre Uma dúvida Que eu tinha Não sei se vocês Também tem essa dúvida Mas quem tiver Essa dúvida Eu creio Que eu vou ter ajudado Sai mais barato Que troca de óleo E oficina Ou imposta Bom Agora vocês viram né Tirem suas conclusões Eu também Sempre tive essa dúvida Trouxe aqui pra vocês E eu vou ajudar Quem Tinha essa dúvida Também Beleza Turma Se gostou do vídeo Dá aquele like E aquela moral Pra nós Beleza Um abraço Fiquem com Deus Fiquem com Deus Fiquem com Deus